A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou no último final de semana áreas atingidas por fortes chuvas e inundações no Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil do Estado, desde o fim de junho, mais de 160 municípios gaúchos foram afetados pelas enchentes. 139 cidades estão em estado de emergência, mais de 500 pessoas estão desabrigadas e quase 2.400 desalojadas. A presidenta Dilma Rousseff confirmou a liberação de mais 54 milhões de reais do governo federal para ajudar municípios atingidos pelas enchentes na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. No último sábado, a presidenta sobrevoou áreas atingidas pelas chuvas no município de Uruguaiana. Em reunião com o governador do estado e prefeitos das cidades atingidas, a presidenta explicou que 14 milhões de reais vão servir para assistência social às vítimas e mais 40 milhões para ações de infraestrutura, como reconstrução de estradas e plano de avaliação de condição das moradias às margens de rios. A primeira parte dos recursos disponibilizados pela União foi para o atendimento imediato das famílias atingidas. 8 milhões de reais foram gastos na compra de kits de alimentação, limpeza, medicamentos, dormitórios e água. Além disso, mais 14 milhões de reais serão utilizados no restabelecimento de serviços essenciais. E ainda, 40 milhões de reais devem ser liberados para recuperação de estradas. A presidenta ainda ressaltou a importância da prevenção para que as pessoas, principalmente de baixa renda, não fiquem expostas a esse tipo de risco. Quando você reconstrói, você pode reconstruir, diminuindo as condições de risco, principalmente no que se refere aos alinhamentos urbanos, que permitem que as pessoas que vêm na beira dos rios, na beira de córregos, na barra, enfim, em situações de risco também de desmoronamento e desbavinhamento. Obrigado.